E aí, telespectador da TV Caravel, esse é o Conversa Fiada, começando aí na sua telinha. Você que está nos assistindo, fique ligado, não perca, assista até o final, que hoje está muito legal. Hoje eu tenho dois convidados na Conversa Fiada, uma pequenininha, meiguinha, bonitinha, que eu vou apresentar daqui a pouco, e depois um cara maluco, que eu vou explicar a doideira que ele fez. Antes, vamos começar aqui, vou apresentar para vocês. Ela tem oito anos, é blogueia, youtuber, e está fazendo o maior sucesso aqui na região, com quadros e programas de televisão. Com vocês, Maju Vieira! Oi, gente! Tudo bom com vocês? E aí, Maju, vamos começar falando. Quantos anos você tem? Oito anos! Oito anos! Você fez aniversário recente agora, não é? Sim! Isso aí! E me fala, primeiramente, você gosta de chocolate, não gosta? Gosto muito! Muito? Muito! Que tal a gente fazer essa entrevista com menos chocolate? Pode ser? Pode! Então vamos chegar aqui, eu trouxe um chocolatinho para a gente, Eu não vou falar que é da garota, porque senão eu vou abrir aqui. A questão pode dar um direitos autorais aqui para a gente. Estou com uma certa dificuldade de abrir esse pacote aqui. É só um instante público. Você me ajuda aqui, Maju? Me ajuda a puxar aqui? Ai, puxa, peraí! Peraí, gente, vamos abrir aqui. Aí! Tira um pedaço para você. Ah, isso aí. Tem problema, não. Eu vou tirar um pedaço para mim e a gente vai fazer entrevista com menos chocolate. Tinha, né? Tem coisa melhor? Tem não, né? Então, eu queria que você me explicasse o que é o Mundo Majuvieira. O Mundo Majuvieira é um lugar onde tem várias diversões, conteúdos, coisas divertidas. Meu canal no YouTube, meu blog, Instagram e Facebook. Ou seja, minhas redes digitais. Isso aí. E como é que é o seu blog? O que a pessoa tem que fazer para acessar ele? É Majuvieira... Mundo Majuvieira. Mundo Majuvieira. .com.br Sim. www.mundomajuvieira.com.br Isso aí. Eu queria que você me falasse também... Vamos comer um chocolate. Vamos comer um chocolate, vamos comer a vontade. Eu queria que você me falasse que as meninas da sua idade gostam de brincar de boneca. Né? Essas coisas. É... Picpega, essas coisas. Brincadeira, né? Tinha criança. Por que você decidiu fazer vídeo para o YouTube? Bom, porque desde pequenininha eu gostava de gravar vídeo sozinha. Mas depois de um tempo eu tinha falado com meu pai que eu queria um canal no YouTube, vlog, essas coisas. Aí meu pai conseguiu uma equipe de filmagens, que é o Pedro, Lucas Felipe, Samuel e Jéssica. Eles são muito amigos meus e eu gostei muito deles. Isso aí. E qual que é o vídeo, o tipo de vídeo que você mais gosta de fazer? Você tá me falando antes ali que você gosta de fazer algum aplicativo de... Music Clean. Music Clean. Isso? Isso. Isso, a gente vai passar alguns aqui no fundo aqui. É muito legal, eu fico rindo muito quando eu tô lá em casa assistindo no Instagram. Aliás, fala pro pessoal qual que é o seu Instagram aí. Mundo Marjufieira também, gente. Isso aí. Eu fico rindo muito, é muito engraçado. E a gente podia fazer um depois, hein? Você topa fazer um comigo? Claro. Isso aí. Mais uma coisa, só vou deixar bom, tá? É. Tá gostoso, chocolate? Muito. Isso aí. Eu queria que você me falasse, quem que mais te ajuda nos vídeos? Nossa, todo mundo ajuda mais no vídeo que a Jéssica é uma das principais. Porque ela que faz o que eu tenho que fazer, o que ela me explica é tudo, entendeu? Ela que mais te ajuda? Todo mundo quer dizer. É. Mas ela te leva no salão, te arruma sua roupa. E que tipo de brincadeira que você gosta de fazer com ela? Trollagem. Como é que é que você fala, não é trolei? Trollei. Trollei? Ela fala que entra até no ouvido quando eu falo. Vai lá no cérebro dela assim. E você já trollou ela alguma vez? Muita. Eu trolei a equipe de filmagem toda. E qual foi a pior coisa que você já fez com ela? Porque você viu que ela ficou brava demais. Ah, nada, né gente? Mas como, me fala qual trollagem que você já fez com ela. Fala, você fez, qual tipo de brincadeira que você fez com ela, que enganou ela. Nem eu lembro de tanta trollagem que eu já fiz. Nossa, então ela é trollada todo dia. Eu queria, eu fiquei sabendo também. Ah, uma que ela ficou com raiva também. Pode falar. É que um dia a gente tava no mesmo lugar. Aí eu liguei pra ela. E ela pensou que era uma pessoa. Outra pessoa, né? Era uma pessoa. Aí quando ela viu, ela fez a cara assim pra mim. Então, quer dizer que você gosta de zoar muito, né? Sim. Eu fiquei sabendo, você canta também, né? Canto. É, isso aí é um sonho seu também? E seu pai te ajudou? Muito. E foi na sua festa que você cantou, né? Você fez um show completo, né? Cantei, dancei, fiz tudo de balde. Eu queria saber, o que você sentiu na hora que você entrou no palco pra cantar? Nossa, eu senti muito feliz. Eu tava muito animada. Eu cresci, meu coração tava assim. Mas você não ficou nervosa, não? Muito. Muito? Mas você sabia todas as músicas? Todas. E quais são as músicas, algumas músicas que você cantou? Sabe o nome de algumas? Todas. Sônia Ferreira, Primavera, Scar, qual mais? Pode falar, não sei se lembrar. Pancadão Frenético. Nossa, senhor. Metralhadora. Metralhadora também. Acho que essas cinco. E as outras duas é de dançar. Uma chama Dançomira e outra Beautiful. E tem participações também no seu show, não é? Sim. Lésia e Lauren, não é? E Peco, o pai delas. Elas já estiveram aqui comigo também. Já fiz entrevista com elas. Que legal. Legal, é. E elas... Nossa, tá muito bom o chocolate, né? É verdade. Tipo, bom? Hum. Eu queria que você me falasse qual que é o seu maior sonho. Nossa, o meu maior sonho é ser cantora. É. E você acha que um dia você vai conseguir? Sou cantora famosa. Hum. É. Certamente, eu não estou garantindo, né? Mas eu acho que eu sou famosa nas redes sociais, né? Hum. E recentemente também você foi no Mineirão, né? No jogo do Cruzeiro. Você torce para o Cruzeiro? Lógico, né? Lógico. Desenvolvido, indo do lado do galo. Isso aí, eu tomei uma aqui. E você entrou com os jogadores, né? Qual jogador que você entrou? O goleiro, o Rafael. Rafael. E de Fabriciano, não é? É, de Fabriciano. Hum, e o que você sentiu na hora que você entrou no campo, assim? Aquele monte de gente na arquibancada. Hum, eu me senti animada. Aí eu pensei, o que eu vou fazer agora, Jesus? E o que você fez? Começou a tocar o União Nacional. Eu cantei, uma menina também cantou. Acho que todas as crianças cantou. Mas os jogadores não cantaram. Ué? O quê? Eles que tinham que cantar, ué? Ué, são eles jogadores? É. Estranha, você não brigou com o Rafael, não? Vamos, meu Deus. Ô, Rafael, canta aí, meu filho. Eu queria que você me falasse também, se você pudesse trocar tudo isso que você está vivendo hoje por alguma coisa que você... Qualquer coisa que você quisesse. Qualquer outra coisa, que não fosse fazer vídeo, não fosse cantar, não fosse ir no jogo. Se você pudesse trocar isso tudo por qualquer outra coisa que você quisesse, você trocaria? Trocaria. Pelo quê? Pelo certo. Eu trocaria isso? É muito... Vai ser muito engraçado. Pode falar. Como é que fala? Doceiro. Aqui eu sou do Masterchef. O chefe. Você queria ser chefe? Sim. Chefe de cozinha? Não, aqueles que experimentam a comida. Ah, degustador. Isso. Que prova a comida. Você tem espírito de gordinha, então? Que isso. Mas você não é magrinha? Eu sei. Então você queria comer a comida do chefe? Sim. E qual que é a comida que você mais gosta? É estragonofe, arroz e batata palha. Batata palha? Batata frita. Ah, muito. E hambúrguer e pizza. Ai, senhora. Vamos sair daqui e vamos comer uma. Tá me dando uma fome também. Eu acho que eu vou querer comer também. Não, porque eu vou comer não. Eu vou fazer com a minha avó. Ah, sua avó tá fazendo aniversário hoje, né? Você quer mandar um abraço pra ela? Um parabéns? Só olha pra aquela câmera ali. Pode dar um parabéns pra ela. Feliz aniversário, vóinha. Tudo de bom pra você. Parabéns. Quantos anos que a avó tá fazendo? 73. Tá nova ainda, né? É, nova. Você acha que com quantos anos que a pessoa tem que ficar velha? Acho que uns 85. 85. Então tá longe. A gente tá longe ainda, né? Não. Pra você falta mais de 80 anos ainda, né? É. É. Estamos acabando. Infelizmente, né? Você vai voltar mais vezes aqui? Ah, depende de não sei de quem, né? Eu vou te convidar. Você vem? Tá bom. Você vai vir pra cantar depois, hein? É. Mas você vai estar famosa já. Você vai vir pra me dar uma moral. E a gente vai trollar uma pessoa depois. Tá bom? Isso aí. Isso aí, gente. Essa é mais um Vieira. A blogueira. De novo, a blogueira de Patinga, né? Blogueira Mirim. Pode falar assim? Pode, claro. Isso aí. A gente vai ficando por aqui com ela. E a gente vai rodar uma vinhetinha agora. E vamos chamar o nosso doidaço, Kevin. O youtuber que pulou na lagoa do Parque Panema. É agora. É isso aí, telespectador da TV Caravelas. Agora o meu convidado, como eu falei anteriormente, é um cara maluco. É doido. Ele... Eu vou falar já já o que ele fez. Vou apresentar pra vocês... Kevin! Fala aí, Kevin. E aí, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Cara, primeiramente, fala pro pessoal o que você fez. É, eu vim aqui, né, primeiramente, pelo convite do Marcelo, né? Queria mais uma vez agradecer a ele. E eu vim aqui porque eu pulei na lagoa do Parque Panema. E isso gerou uma repercussão aí. E eu tô aqui. Cara, por que pular na lagoa do Parque Panema? Ó, foi uma proposta que os meus amigos fizeram. Eu mesmo propus pra mim. Pra mim e meus amigos também meio que deu uma incentivada em mim. Que se eu completasse 1k de inscritos, que é 1.000 inscritos no caso, eu ia pular na lagoa do Parque Panema. Você tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, geralmente. Canal Babaca. É, esqueci de falar. Canal Babaca? Canal Babaca, meu canal. E eles propusam esse desafio pra mim. E eu cumpri. Que é pular na lagoa do Parque Panema e atravessar. Cara, no dia, como é que tava o dia? Tava sol? Tava frio? Tava nublado, mano. Tava meio que sol, meio que sumia. Meio que a água tava fria, sabe? E você não teve medo de pegar? Numa doença, não, cara? Uma xistose? Sei lá, cara. Alguma coisa? Engraçado. Ferme? Eu não sei. Engraçado que eu pensei nisso, mano. Se eu tivesse pensado nisso, eu ia pular do mesmo jeito também. Mas eu não pensei em doença nenhuma, não. Eu acho que eu não peguei nenhuma, não. Ainda não deu resintônimo, não? Não, ainda não. O pessoal comentou aí, eu pensei que eu tava com xistose, outro pensou que eu tava com leishmaniose. Nossa! Aí eu falei, não, eu tô morto então, na boca do povo, eu tô morto. A gente vai passar um pedacinho agora do vídeo dele, o momento que ele pula lá. É isso aí, cara. Você viu essa coisa bizarra, tem você, mas uns camaradas também, né? Quem que são esses caras aí? Ó, alguns que estavam comigo, tem canal no YouTube também. Tipo, o que pulou comigo, que apareceu naquela camerazinha, assim que eu pulei, foi o Daniel, meu amigo. E os outros que estavam lá, é mais que gravam no canal no YouTube, que também não teve muita coragem de pular, mas pularam, né? No finalzinho lá, quando viu todo mundo, a galera animada, mas é isso mesmo. Cara, eu queria mostrar aqui pro pessoal, o YouTube, ele dá a placa de 100 mil inscritos, né? 100 mil inscritos. Eu tava vendo a Sharon lá, no que você me mandou o vídeo, eu vi o da Sharon lá, eu vi os 100 mil inscritos dela, eu falei assim, mano, só eu que vou lá e não vou mostrar minha placa. Aí você trouxe a sua. Trouxe minha placa, mano. Eu vou mostrar com o pessoal aqui. Minha placa tá aqui, velho. Artesanal. Minha placa é de mil inscritos. Mil inscritos. É a iniciativa dos mil, sabe? Aí é a carreira dos mil. Essa aqui, a de 100 mil é de prata. De prata. A de 5 milhões é ouro. Não, a de 1 milhão é de ouro. E a de 10 milhões é de diamante. E essa aí. E essa é de papelão. De papelão. É de 1 mil, né? Eu vou colocar aqui, então. Eu vou colocar aqui, então. Tem um suporte aqui, é tudo? Tem um suporte aqui, né? Vamos ver aqui. Isso aí, ó. Eita. Meio que deu uma... A gente coloca aqui. Tá fudendo. Bota o copo aí. Aí, ó. Aí, ó. Espero que não caia. Não. Isso aí, cara. Não bem, acho que ela vai cair, mas... Eu tenho agora aqui uma pergunta da internet. Você vai responder pra gente aqui. Vou rodá-la aqui. A gente vai ver aqui atrás, você vai... Meu nome é Carol. Eu queria fazer uma pergunta. Você tem noção que você realizou o sonho de várias pessoas que é pular naquela lagoa? Isso aí, é isso. Eu acho que eu realizei mesmo, né? Porque um monte de gente me mandou mensagem lá, falando... Nossa, velho. Um tanto de gente que iria pular nessa lagoa e ninguém tinha coragem. Você foi o único que teve coragem. E eu realmente tive essa coragem, né? Porque eu propus esse negócio e, tipo, eu não vou falhar com meus inscritos. Porque eles são fiéis a mim, velho, sabe? Já que eu realizei vários sonhos aí, eu tenho que realizar mais e mais. Inclusive o meu, eu já quis pular naquela lagoa, eu já quis nadar. Meu pai não deixou, mas, infelizmente, hoje eu já não tenho coragem também mais não. Não tenho pra se pular não, cara. E na hora lá não tinha nenhum vigia, segurança, nada, nenhum guardinha? Vou falar pra você que tinha. Tinha, só que a gente esperava ele passar, entendeu? Porque tinha até uma passarela lá no... Assim, em cima, assim, da lagoa, que eles passavam, só que a gente viu, nós vimos ele e esperamos ele passar, entendeu? E o cara não desconfiou de nada? Não, não desconfiou, não viu nós com câmera, não viu nada, não. Só nós esperamos ele passar. Vai que ele ficava lá rindo também, eu queria ir pro lado também, então acabou. É, e também teve um carro de polícia que passou lá, que aí eu falei assim, não vai ser hoje que a gente vai pular. Aí, tipo, comecei a andar pra baixo, eu falei, não vai dar certo esse negócio, porque a polícia vai perguntar o que a gente tá fazendo aqui e não vai dar certo. Aí eu não... Cara, e o mito que você quebrou também é que a lagoa não é funda, né? É, a lagoa, tipo, batendo no meu joelho, só que da canela, tipo assim, pegando na canela pra baixo, é puro barro. Isso aqui, mais ou menos isso aqui de água, o resto é tudo barro. Barro lá, aquela lagoa já tem uns 15 anos, né? Por aí. Então, só barro, diferente de barro. Então, tinha uma coisa que, tipo, você entrar no raso, aqui na frente já era fundo, né? Tinha peixe, tinha... Eu lembro que tinha tartaruga lá. Tinha todos os bichos. Tem pato lá, pra falar a verdade, eu vi uns pato lá. O cara queria que eu pulasse da ponte lá e eu pular em cima dos patos. Se eu pulasse da ponte, você ia quebrar a perna, sabe o quê? Ou então, você ia afundar no barro, assim, e a gente ia afundando, né? Ia cair lá no brejo, né? No brejo. Cara, o seu canal é fora esse vídeo do... Parque Panema. Do Parque Panema. Quais outros assuntos que você trata no vídeo? Oh, eu trago mais vlogs no meu dia a dia, sabe? Tipo, se acontece alguma coisa comigo aqui agora, eu vou lá e anoto e bola uma coisa engraçada pra postar, entendeu? Não adianta eu fazer, sentar na cadeira lá no meu quarto e gravar vídeo com vídeo, não. Tipo, eu demoro pra fazer vídeo, só que eu demoro porque eu penso na ideia pra fazer um vídeo da hora, entendeu? O pessoal gostar e dar o like e compartilhar. Você já foi em algum daqueles eventos que tem no Parque Panema? Olhou, puxou, sarrou, beijou. Não. Nunca fui aqui, quem dá pulseira. É, pulseira verde é liberada, amarela é... Tem um que é divorciado, outro é viúvo, outro é solteiro. Aí, mas você nunca foi nesse evento, não? Nunca fui. Nem rolezinho no shopping? Rolezinho no shopping, eu já fui dia de sábado por causa disso, entendeu? Por causa do canal. E como é que funciona esse negócio de rolezinho no shopping? Eu não sou muito de... Eu tenho ideia, quando eu escuto assim, eu tenho ideia que o pessoal sai fazendo arrastão lá no pessoal e... Tipo, arrastão e pegando tudo. Isso é, sei lá. Não, isso aí, nunca teve aqui no shopping do Vale do Aço, não. Nunca vi disso. E como é que é lá? Lá o rolezinho, eu não sou muito acostumado de dar role, não, entendeu? O rolezinho lá, ele é assim, a pessoa vai todo sábado, só que vai só com o dinheiro do sorvete da casquinha. Tá ligado? Só com os dois e cinquenta, entendeu? Aí, eles vão lá, dá o rolé, dá umas trinta voltas no shopping. Não é que agora tem... Quer dizer, tá gostando que o shopping agora tá maior, né? É, fica subindo a escada rolante ao inverso, sabe? O lugar de descer, eles tão subindo. E todo sábado, todo sábado eles tão lá. Se quiser ir lá todo sábado, eles vão estar todo sábado lá. Quem sabe os barcos, o pessoal, faça uma matéria com eles lá. Pode ir lá, você vai fazer mais. E lá é assim, tipo, mil e quinhentas curtidas, três mil e quinhentas. Só os famosinhos, mas que ninguém conhece, né? Falou tudo de lá. É, senhor Leandrão, é um famosinho que ninguém conhece. Aí você chega lá pra ver as curtidas dele, aí tem o nome do cara, ventilador de teto, aí lá o nome da Arada Saudita. É. Aí fica meio tenso. É aquele que é um aplicativo de curtida e de seguidor, né? Alguns usam, né? E outros não. Outros são mito mesmo, né? Você é namoral. O meu namoral é cento e poucos ali, mas é, tá de bom. Vamos ver que... Deixa aí seu Instagram, vai ver que melhora. Meu Instagram é arroba kevincaio99. Quero todo mundo lá me seguindo, que eu vou seguir todo mundo de volta, tá ligado? Olha, siga de volta, troca o likes. É, troca o likes, faz tudo. Cara, você tem um outro desafio já programado? Você já dobrou já o seu número de inscritos, não é? Nossa, graças a Deus. Eu completei mil inscritos, só que uma página antes daqui de patinha, patinha da opressão, não sei se você conhece, que é do meu amigo. Compartilhou também e daí estourou. Aí chegou a 2.000K assim, ó. Fácil, entendeu? Aí eu fiz meio que a placa foi por causa só de uns K, ensinando a carreira de milhares, entendeu? E essa placa aqui é muito original, cara. Não, mano, é que você tá vendo, mas... Você tem uma placa que nenhum YouTube no mundo tem. Você parou pra pensar nisso? Nossa. Tipo apelão, cara. É, mano. Atesanal, trabalho atesanal. É poucos, né, mano? É. Vamos agora encerrando com um bate-bola que jogo rápido. Vamos. Vai falar pra mim um lugar. Um lugar? Dubai. Um esporte? Volei. Um sonho? Ser ator. Meu canal é? Muito babaca. O que vão ser quando crescer? Eu pretendo ser ator, mas, no entanto, eu não sei ainda não. Um time? Galo. Ih, galo é time, galo é animal. Atlético. Uma amiga? Uma amiga? Prisaltina. Um amigo? Deixa eu ver... Daniel Silva. Família é? Base. Agora, complete a frase pra mim, pra gente encerrar. Hoje eu vou nadar, nadar e... Afogar. É isso aí. Esse é o Kevin. Muito obrigado mais uma vez, velho. Pela parceria aqui. Sucesso no seu canal. Muito obrigado. Muito obrigado. Divulga mais uma vez o seu canal aí pra galera. Galera, o meu canal aí vai tá aí, o editor vai colocar aí, que eu tenho certeza que ele é foda, entendeu? Vai tá aí embaixo aí. E eu queria que todo mundo fosse lá e se inscrevesse, curtisse, compartilhasse com seus amigos, seu namorado, cachorro, todo mundo lá. E tamo junto aí. Hoje em dia o cachorro tem rede social também. Hoje em dia tem cachorro. Tem mais Instagram aqui, gente. Tem mais recurtida que gente. Hoje em dia o Neymar posta a foto do cachorro dele lá, tem mais curtida que o Vale do Aço todo. Tem mais inscrito que eu no meu canal. É isso aí, cara. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Obrigadão a todo mundo. A gente vai ficar aqui com essa placa maravilhosa. E até a semana que vem com mais uma conversa fiada. Abraço. Falou. E até a semana que vem. E até a semana que vem.